Eu quero chamar aqui, técnico Leandro Moreno em equipe! Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Se o mundo emburrecer Eu vou rezar pra chover Palavra sabedoria E se acontecer afinal De entrar em nosso quintal A palavra tirania Pegue o tambor e o ganzá Vamos pra rua gritar A palavra poesia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.